Oi rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que vocês sejam muito bem-vindos ao canal. O que eu falo com vocês aqui é o Rodrigo. Se inscreva no canal, o que eu estou mostrando para vocês aqui, que é um ponto denominado. Aqui é a Chaminé Chamuscante. Também é um ponto denominado. E os pontos denominados são onde se tem os nomes indicando onde é o local, tá ligado? Não é ponto de referência, são pontos denominados. E o segundo ponto denominado que eu vou mostrar para vocês é aqui o Parque Agradável, tá ligado? É o segundo ponto denominado que eu estou passando para vocês. E ele também vai contar no desafio. Então aqui já é a segunda partida que eu entrei. E para completar o desafio, tá ligado? Pousou aqui, o desafio vai aparecer lá como o segundo. E vamos para o terceiro e o último desafio é a Fazenda Frenética. Outro ponto denominado que vocês vão ter que pousar. Mas aí vocês fazem do jeito que vocês quiserem, tá ligado? Pousem em qualquer lugar diferente que tem um nome no mapa, tá beleza? Espero ter ajudado. Se o conteúdo te ajudou, deixa seu like aí para fortalecer. Tamo junto. Falou. Até a próxima, beleza? Fiquem com o outro, tamo junto.